Hoje eu vou pegar carona nas duas entrevistas no Camarote Agros com o jogador Paulo Roberto Falcão, brilhantemente comandada pelo Luiz Ceará, a quem parabenizo. Todos nós sabemos que Falcão foi o maior jogador da história do Internacional, que de lá foi para a Itália, virando o rei do time da Roma dos anos 80, voltou ao Brasil para jogar no São Paulo, a tempo de ser campeão paulista. Pela seleção, fez parte de uma das maiores gerações do Brasil, a equipe de 1982, juntamente com Sócrates, Oscar, Júnior, Leandro, Cerezo, Zico, além de Telesantana como técnico. Bem, sabemos tudo isso sobre o Falcão craque de bola. O que muita gente não sabe é sobre Paulo Roberto Falcão como ser humano, fora das quatro linhas do gramado. Vou contar um caso que pouca gente sabe e que desenha muito bem o caráter e a generosidade desta pessoa. O Rio Grande do Sul nos deu grandes poetas, escritores, cronistas, e um dos maiores foi Mário Quintana. Acontece que o poeta Quintana, já com idade avançada, sem parentes e sem nenhum recurso financeiro, se viu numa situação difícil, muito dificílima. Morando em um quarto de hotel barato, em Porto Alegre, e devendo aluguel, foi despejado. Com as malas prontas e prestes para ir para o olho da rua, Falcão ficou sabendo do ocorrido e imediatamente acolhe o conterrâneo, levando-o para o hotel Royal, o mais chique de Porto Alegre. Chegando lá, disse ao gerente do estabelecimento, O poeta Quintana vai ficar aqui numa suíte com café da manhã, almoço e jantar até o fim de seus dias. E assim foi feito. Paulo Roberto Falcão era o dono do hotel Royal. Falcão, além de craque eterno da bola, é um grande ser humano e por isso a minha admiração por ele. Um abraço, pessoal, e até quinta que vem. Tchau, tchau.